Vanessa Camargo fica perplexa no BBB 24, ao ver membros da sua banda se apresentando com outro artista e ver tiros sair pela culatra. Detalhe. Cantor havia entrado no BBB pra trazer mais visibilidade e aumentar o número de shows, já que nos últimos anos, a quantidade de shows estavam deixando a desejar. Antes de te contar os detalhes da reação da cantora ao ver os seus funcionários com outra artista, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal, pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? Gente, gente, a maré não está nada nada boa para a cantora Vanessa Camargo, viu? O motivo? A cantora já fez uma série de desabafos dentro do BBB 24, dizendo que está em situação financeira bastante complicada. E não foram um, nem dois desabafos sobre o assunto. Até o momento já foram vários. E parece que a fase da artista tende a piorar. Isso porque, Vanessa viu os membros da sua banda se apresentando para outro artista. E pra piorar, Vanessa teria sido tratada com indiferença por eles. Situação que a fez questionar sobre sua participação no programa. E se perguntado, será que estou sendo cancelada lá fora? O que será que está acontecendo que eles me abandonaram? Situação bem tensa, né? E aí? O que você achou da situação da Vanessa dentro do BBB? Será que a banda dela vai acabar? Digita sua opinião nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha.